No Recife, goleada no esporte contra o Grêmio, Leonardo chuta, a bola bate na trave, nas costas e o Derley, veja no replay que a bola já havia cruzado a linha quando o goleiro do Grêmio consegue alcançá-la. Esporte 1 a 0. Lima cobra a falta e Alexandre Lopes completa para o gol, 2 a 0. Depois da cobrança de escanteio, Ronaldo cabeceia e aumenta para o esporte, 3 a 0, fácil. Segundo tempo agora, nova cabeçada de Ronaldo, agora completando a falta, 4 a 0 para o esporte. Depois do cruzamento da esquerda, Irani encerra a goleada, que goleada, 5 a 0. O esporte segue em terceiro, o Grêmio aparece em 19º na tabela do brasileiro.